O governo federal anunciou hoje a expansão do programa Educação Conectada para levar internet banda larga gratuita para alunos e professores de escolas públicas urbanas de todo o Brasil. A repórter Márcia Fernandes está no Palácio do Planalto e tem mais detalhes ao vivo pra gente. Oi Márcia, boa noite. Oi Catiúcia, boa noite Vanessa, boa noite a todos. Olha, segundo o Ministério da Educação, o programa vai destinar 224 milhões de reais exatamente para beneficiar 70 mil instituições de ensino em quase 5.300 cidades de todo o país até o ano de 2020. Esse programa deve alcançar 27 milhões e 700 mil alunos. Isso quer dizer que praticamente 100% das escolas que estão aptas a aderirem a esse programa vão ser contempladas. E olha, pra poder entrar nesse programa, as escolas têm que seguir uma lista de critérios, alguns requisitos. Elas precisam, pra elas estarem conectadas à rede de computadores, elas precisam ter pelo menos 3 computadores na sala de informática, um computador em funcionamento para uso administrativo, uma ou mais salas de aula em funcionamento e também um mínimo de 14 alunos matriculados. A Secretaria de Educação dos Estados e dos Municípios tem até o dia 19 de dezembro para indicarem quais escolas podem ser beneficiadas por esse programa da educação conectada. E depois disso, cada escola precisa traçar um plano sobre como que vai usar esses recursos, como que vai investir esse dinheiro. Voltamos com vocês, Catiúcia e Vanessa. Obrigada, Márcia. Obrigada, Marcinha.